Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, 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 deixa. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso de mais desabafar. Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida.